Olá, meus amigos e minhas amigas. A nossa proposta de hoje é sobre a educação. Eu fui aluno durante toda a minha vida da rede pública e participei de um programa chamado ProERD, que era uma parceria da Secretaria da Educação com a Polícia Militar. E aprendi muito, amadureci bastante e é importante, a partir de 1º de janeiro, estimular. Na Câmara Municipal de João Pessoa, iremos defender a criação do programa ProERD Municipal, a parceria entre a Educação e a Guarda Municipal de João Pessoa. Mas para isso acontecer, eu preciso do seu voto. Eu lhe peço humildemente a sua confiança. No dia 15 de novembro, vote certo. Vote Juan Martins, 25111 e vamos juntos no caminho certo. 25111 A Câmara Municipal de João Pessoa